Fala galera Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Já tem viagem marcada ao Brasil, Corinthians se aproxima de fisgar substituto de Paulinho nesta sexta. Após anunciar Yuri Alberto e Fabián Balbuena, o Corinthians está muito próximo de concretizar sua terceira contratação nesta janela de transferências. O técnico Vítor Pereira deve ganhar, até o final de semana, a opção do argentino Fausto Vera, volante do argentino Juniors. O jogador de 22 anos é um dos destaques do time do bairro de La Paternal. Na última terça, 19, por exemplo, ele deu assistência na vitória sobre o Boca Juniors. Na atual temporada, Vera disputou um total de 27 jogos, com 5 gols e 4 assistências. Após a primeira oferta do Corinthians, na casa dos 21,7 milhões de reais, o próprio presidente do clube Portenho revelou que já tem viagem marcada ao Brasil para fechar a transferência. Christian Malaspina concedeu entrevista a TYC Spots em que confirmou o timão na briga pelo meio-campista. Gendel e Corinthians estão se aproximando do que queremos. As ofertas são semelhantes e, com certeza, tomaremos uma decisão nos próximos dias, confirmou Malaspina sobre Vera. Fontes indicam, todavia, que o clube europeu fechou com o meio-campista nesta quarta, 20, por isso teria saído da jogada. O Cartola contou ao colega César Luiz Melo, da própria TYC, que vai viajar a São Paulo na próxima sexta, 22, para negociar os direitos econômicos do volante diretamente com o Corinthians. Vera pode atuar como primeiro ou segundo volante. Para quem crê que o argentino faz o perfil somente de destruidor, seus gols e assistências lembram bastante Paulinho, que se recupera de cirurgia no joelho. E você, torcedor alvinegro, o que acha da contratação de Fausto Vera no timão? Deixe sua opinião nos comentários.